Música Beleza, se o Ian falou que quer o dinheiro dele hoje, então Ou você paga ou você vai tomar um tiro Como forma de respeito Cara, diga a ele, eu pago ele em dois dias Você tá pensando que a gente tá aqui de brincadeira, é? Por Deus, eu pago ele em dois dias Shhh, dois dias nada, cala a boca, vira as costas aí Você quer falar alguma coisa antes de morrer? Sim Bora, adianta aí que a gente tem horário Diga a senha que eu mando ele a merda Tá Tchau 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 Tchau